Eu passei tu nem viu, eu cheguei tu nem olhou Hoje as nota fluiu, e as novinhas chorou Quanto tempo eu perdi, atrás desse falso amor Mas você não cuidou, mas você não cultivou Só eu que ia atrás, e você não me escutava Só queria as amigas, só curtindo o bala Eu passei tu nem viu, eu cheguei tu nem olhou Hoje as nota fluiu, e as novinhas chorou Hoje nós seleciona qual a praia e qual A gata tem até as amigas, que você tanto gostava Hoje nós seleciona qual a praia e qual A gata tem até as amigas, que você tanto gostava Eu passei tu nem viu, eu cheguei tu nem olhou Hoje as nota fluiu, e as novinhas chorou Quanto tempo eu perdi, atrás desse falso amor Mas você não cuidou, mas você não cultivou Só eu que ia atrás, só eu que ia atrás, e você não me escutava Só queria as amigas, só curtindo o bala Eu passei tu nem viu, eu cheguei tu nem olhou Hoje as nota fluiu, e as novinhas chorou Hoje nós seleciona qual a praia e qual A gata tem até as amigas, que você tanto gostava Hoje nós seleciona qual a praia e qual A gata tem até as amigas, que você tanto gostava DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eu passei tu nem viu